Em São José do Alegre, conheça o restaurante do Aramis no bairro Barro Branco. Atendendo todos os dias, sempre com qualidade, higiene e bom atendimento. Servindo a verdadeira comida caseira e a especialidade, o inigualável peixe frito. Servindo também o tradicional PF e entregando o Marmitex. É só ligar no WhatsApp 9841-0887. Restaurante do Aramis, aguardando sua visita em São José do Alegre. Flora da Mantiqueira, oferecimento. Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem. Olá, webespectador. Aqui estamos nós, às margens do Ribeirão Aiumas, para mostrar a vocês mais alguns milagres da natureza. Em uma oferta de Eletel, antenas parabólicas, internet móvel e telefonia rural, trazemos até você mais um recurso bioterapêutico da natureza. Dessa vez é a solidônia. A solidônia é uma planta também de muito conhecimento na nossa região, pelas populações rurais. Pois além de tratar o homem, essa planta também trata os animais, com infecção nos olhos. No homem, a conjuntivite e as inflamações na mulher, inflamações uterinas e genitais, podem ser combatidas com o chá desta planta maravilhosa chamada solidônia. A lavagem para o olho deve ser feita com muito critério. Fervendo bem essa folha, a base de 100 gramas por um litro d'água, e coando bem, de preferência em filtro de algodão, para lavagem ocular, ela combate a conjuntivite, de tal forma que limpa os olhos dentro de dois dias. É muito conhecida na nossa região, e o nosso caboclo sempre usou com eficácia essa planta para combater os males das inflamações diversas que atingem o nosso corpo. Portanto, aí está a solidônia, planta conhecidíssima na medicina caseira e na cultura popular e tradição oral de nosso povo. Portanto, aí, em nome da LATEL, Antena Parabólicas, Telefonia Rural, nós estamos aqui apresentando a vocês e despedindo até a próxima semana com mais um milagre da nossa flora. Música Só Tintas, trabalhando com as principais marcas do mercado. Souvenir, Luxcolor, Universal e muitas outras. A Só Tintas oferece ao cliente todo o suporte em consultoria para que você faça sempre a melhor aquisição. E ainda, uma completa linha em acessórios. Entrega gratuita em toda a cidade. Só Tintas, Rua na Tércia, anexo ao posto em frente à fânia. WhatsApp, 991-32-98-19. Só Tintas. Olá, amigo morador de Itajubá e região. Agora, a Projeção Internet está disponível em seu bairro. Internet banda larga rápida, confiável, planos ilimitados e atendimento qualificado. Trabalhamos com 100% fibra ótica e a melhor internet, o wireless. Chegue de perder tempo e dinheiro com conexões lentas e que vivem caindo. Venha para a Projeção Internet e fique tranquilo para assistir seus filmes, vídeos, ouvir músicas, baixar arquivos ou jogar online com amigos. Temos o plano ideal para a sua necessidade. Sem limite de dados ou tarifa extra, sem fidelidade contratual. Suporte técnico qualificado, que somente um provedor homologado pela Anatel pode oferecer. Tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Com a Projeção Internet, você recebe internet com qualidade para aproveitar o melhor do mundo digital. Assine já. 3623-3000. Projeção Internet. Conectando você ao mundo. Amigo Smart. Assistência técnica. Concertos de iPhones e smartphones. Troca de conectores, telas e baterias na hora. Manutenção de TVs e computadores. E ainda, curso de manutenção de smartphones. Informe-se. Amigo Smart. Edifício Dona Helena. Sala 203. Em Itajubá. WhatsApp. 98804. 1673. Casa de Carnes Novilho de Ouro. Assados aos sábados e domingos. Disca entrega. 3623-1853.